O que vai ter de C5 nela? Ah, eu quero ver esse mapa, cara O cara quer jogar lucro, conta um maluco desse aí Quem se diz que esse maluco joga lucro o dia todo, velho? Eles vão bugar C5 na nossa base Confia que... Confia que eles já estão plantando C4 Antes de tu imaginar eles estão plantando C4, né? Todo lugar é tão rápido Calma aí, Kano, que Deus sabe que eu tô atrasado Ô, louco meu Ele vai descer, não sabe porquê Será que vai ter crise, hein? Esse jogo já é bom Né? Sai fora, avião! Ai! E avançou, tão de rápido, tá? Avançou! Ai, vai, pega aí, pega aí Tem em cima também, tem em cima Tem em cima Minha pequenina já vai, né? Pegou em cima também Esses caras estão achando que nós é padrinho de barro, mano Ó, o Drika faleceu Ai, cadê? Lagou, lagou, lagou Ah, tô bem descer Oi? Oi, tô bem descer Cadê? Cadê? Eu sou muito fã Já acompanhando desde 10k, é nóis Aqui não, ele leva esse... Ei, RIP Ele leva o C-Sick no peito, né? Olha, eu falei uma mensagem, meu irmão Um salve pra você, velho Um abraço Tem avançado lá na... Na bicuca Biqueiro Não avançou, não Os dois que avançaram morreu Tem barco não, você viu? É por nós lá, não Mas os caras vão ser aqui, jovem Cala a boca aí Cala a boca aí Vai, vai, vai RIP de novo Leva esse C-Sick no peito aí O cara que avançou base Ai, desce que ele do Ai, desce que ele do Era brincadeira O pessoal confiou Não, ele na frente Tem, tem no chão, tem no chão Tem mesmo no chãozinho aí, ó Vai tomar dano Hoje é rapaz, tomar dano Não deixa eu Ai, tipo Tá profissional Tem dois, tem dois, tem janela Meu Deus, eu pinei Tem três, tem três Peguei um, peguei um Tem dois agora, né? Que uma matei Tem outra janela. Janela, janela. Tem realmente. Como esse cara, mano? Pelo amor de Deus. Meu Deus, o cara bugou lá da base. Tá na nossa base. O cara bugou da nossa base lá. Não, o cara que jogou aqui debaixo, pô. Para de ser louco. Tá em choque. Altar, altar. É, aí, aí. Altar, altar, altar. Tira essa arma, velho. Tem essa pistola, acho que não pode não. Os caras vão tirar. Que pistola? Depois eu tiro. Vamos acabar. Eu acho que esse... Ele tá roupado, eu acho. Ele tá roupado, eu acho. Tá roupado, eu ganho em play menos. Meu Deus, já, pô. Só falta acertar. Tá roupado, tá roupado, tá roupado. Já vai, pô. Tô de boa. Agora tá um, moleque. Já vai. Tá roupado, hein. Tem 200 HP, tá ruxando. Não, ele não acertou bar, não. Do lado, direita, direita. Tá roupado. Não, ele não acertou bar, não. Poxa, entrou nem roubado, Paulo. Isso que tá roupado, hein. Rapaz, essa disputa aí tá mais insana que a... Tá roupado, mano, outro. Não, não tá roupado. Não, não tá roupado. Vai entregar o japo, tô até vendo. Conheço, desde pequeno. Já tava acostumado aí, ó. Ó, entregou, entregou. O cara entrou em choque. Ganha o round? Pega, vai perder aí. Ai, peliz. Meu Deus, play. Agora faz um echo aí. Faz echo, todo mundo. Posto errado. Eu também não boto muita fé, não. Nossa, parar de acompanhar deles, não sei o que, tá velho. Mas... O cara falou, tá falado, né? Isso foi eu. Ó, o cara aqui. Pega, pega, pega. Nossa, sai, mano. Tem cinco. Mentira, mas tem uns três ali, velho. Mano, tem uns três caras aí, velho. É, velho. Tem muito ralphado. Tem muito ralphado. Eu devo ter base. Vem aí, Thor. Tem mais um ralphado. Meio aí também, meio. Caralho, o nego não tá aceitando a derrota, não. Não tá, não. Tão ficando muito... Se não tiver, é FC. Até o final da partida. Puta merda. Vamos perder mais um round e o bagulho ia ficar louco. Agora cê pula aqui, né? Puta... Tá aí, da frente. Olha esse cara. Ninja Gaider. Tudo bem, falou. Valeu, mano. Boa noite, velho. Vamos ganhar o largo ali, velho. Tem, velho. Ah, mesmo? Peguei respawn aqui. Peguei respawn aqui. Uma das... Toda hora a gente tá indo no mesmo lugar. O cara já tá ligado. Ah, velho. Tem que dominar aqui em cima aí. Eu não sei ruxar o largo. Ah, ruxou, 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 ruxou. Já vai. Agora a gente vira, vamos vira. Dominando a menina ali. Dominando a menina no jogo de água, né? Caralho. Aí, ó. Isso que é time, caralho. Isso aí, isso aí. Tem dois no ar, dois no ar. Tem dois aí já. Jogo isso aí. Calma, calma. Calma, calma, calma. Tem alta. Tem alta, alta, alta. Boa bomba na bifurca. Eu não sei, velho. Tem leite na bifurca, mas eu vou ver ali. Agora não. Tem o título. Tem meio, né? Na bifurca, tá bem? Tem uma bifurca. Tem um bomba na bifurca. Tem um bomba na bifurca. É muito bom, né? A bifurca é minha. Quem cassa a bifurca é minha. Tem uma bifurca, tem uma bifurca. Tem uma bifurca, bifurca. Sem realmente já. Sem realmente bifurca, duas tiras. Ô, fica aí de baixo, fica de baixo. Na hora que eu te tirar, tu aparece. Vai. Fica no altar, fica no altar. Isso até aí, isso até aí eu tô. Me drolou, né Niger? Meio, meio, meio. Olha o prefário. O cabelo desse cara é bonito, realmente, hein? Jogado pro ladinho ali. Tá 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 jogado pro ladinho ali. Tem patrocinha aí, truta. Pomei esses caras aqui. Já fui. Valeu, Riff. Mata lá, mano. Tem lá, tem lá. Você não mata, Paulo. Ai, Paulo, me ajuda! Caguei, mano. Os cara tá brigando pra ver. Eu pulei. Eu vou voltar, viu? Eu também, mano. Eu morri como? O cara avançou, foi, Paulo? Foi. Cuidado, a gente tá escondido aí, já. O maluco tá escondido aqui naquela hora. Desculpa. Ah, tecoo, para. Tem o, tem o, tem o outro. É, tu deu um def. Tô abri o fulco aí. Vai, tu abri o fulco aí. Tem dois bifulcos eu acho. Tô abri, vai abrindo o pixel atirando. Pula outro, caixote, caixote, caixote. E aí, o Heaps, você viu como é que tu abri o pixel? Ele vai abrindo o pixel atirando, tá ligado? Meu amigo, eu tô jogando muito lagado. Eu tô jogando muito lagado. Eu tenho que segurar o dedo pra abrir o pixel. Silêncio aí, silêncio aí. Silêncio, Paulo vai jogar, vai ganhar um round. Essa é a raiz, hein? Se os caras caem nisso, o cara não sai. Calma. Vai cair, atira no cu dele aí, ó. Vai. Os caras pegam a telã na live, tá ligado? Opa! Me! Ele não viu. Não, não creio. Ele não viu, ele não viu. Acho que é porque você respirou, era pra ficar. Era pra aprender a respiração, velho. E aí, Tom? Sou muito fã. Pega a Cris aí, Tom. Me dá a Cris pra me mostrar como é que abre o pau. Um abraço, meu bom. Pra você também, velho. Eu não tenho oito nessa conta, não. Toma a ducha aqui, ó. Cadê, cadê? Esse cara sonhou que tava na merda. Opa! Agora a gente vai ganhar esse game. Desculpa. Os caras tão apelando lá, né? Peraí, vamos jogar sério agora. É. Cuidado, eles tão em pixel só com o C5 na mão, tá ligado? Toma aí, Sadoze do seu cu! Seu lixo! Tem ninguém largo não, velho. Tem muita race aí pra cima. Cuidado. Tem... Tem... Ah, para! Tem largo. Tem largo. O Josh passou na minha frente. A bomba bateu na bunda de Josh e voltou, velho. Tô procurando Bifurk aí, ó. Ganhando comigo aí, ó. Janela Bifurk. Bombei altar, bombei altar. Desce, desce, desce. Janela Bifurk e largo. Ah, cês não tão entrando, velho. Entrei sozinho lá pelo lago. Tem escada e a janela aí, velho. Vai, Thor. Vai, Thor. Me dá couve aqui, ó. Vou entrar no bome. As ideias... Vou plantar, vou plantar. Me dá couve aqui. Deixa eu morrer, não, lixo. Valeu! Obrigado! Cê viu, né, Riff? Como é que é a amizade aqui? Eu tava olhando pro outro lado. Tô tá olhando pro outro lado. Sério. Mas eu avisei, eu falei, mano, dá couve, hein, mano. Eu sei, mas na hora que eu olhei, o cara tava atirando já, pô. Ah, pode deixar que ninguém ouviu isso aí. É eu que tô sem som ouvir. Perda, espera. Não tinha nada na esquerda, mas o cara tá na esquerda, velho. Tá mais perdido que o filho do Kato no Via dos Pais. Beleza. Filho do Kato tá perdido no Via dos Pais por quê? Ele só tem um, caralho. Tem dois. Ah, eu desço, é uma... Ai, caralho. Dá couve, tô. Merece morrer. Ah, meu Deus. Eu vou fino, meu, pássio. É clutch... Ah, não, clutch é só da fosta, cara. Deu um medozinho no cara. O medozinho não tem como. É. Tem x eu. Ah, eu tô de suporte. Só com assistência, 5 kills. Aí tu pede crit e sai vazado. Cadê, cadê? Cuidado com esse é 5, velho. Era só aquele round, Paulo. Cadê? Mas agora... Vamos matar mais um. Bora, 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 bora. Fica aí, bora. Calma, 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 calma. Deixa que eu vou abrir o bifur, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma, calma. Eu não bifur com você. Tô de doar o crit. Calma, calma aí, fica aí, calma aí. Tem um cara que dose aí, né? Sei lá. Já fui. Vambora, vambora. Quem? Tem um. Salve o Pi. Ai, tem dois no meio. É um japonês. Tem dois no meio. Dá pra fazer isso de snipe. Apapou as balas. Largo lá. Largo lá. Largo lá. Escada. Muito bom, Tó. Muito tiro meio, velho. O cara não morreu, meu. Tanto de tiro que pegou nele. Eu cheguei a matar. É de casa. Calma, 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 calma. Ó, o Riff morto ali, entra a parede. Ah, os caras tão muito tiro meio, velho. Não parece. Eu só ouvi assim, ó. Pim! Eu já voltei. Tem esse corredor aí que eu sei lá com o nome. Corredor largo. Esse era pra ser o corredor fino, né? E aí? Mas o nome desse corredor não é largo, não é estreito. Ah, viu? Estreito. O nome disso é estreito. Não acredito. Vem novo, Paulo. Agora a gente vai ganhar. O que? Ah, tu colocou a Aug. A Aug. G, ela tem... A bala dela é mais forte. É a Aug. G não, é a Aug. G. Tem. Tem ninguém brigando, né? Ele tá correndo com o braço torto. Peraí, vem cá. Ah, tava bugado. Opa. Ah, o pessoal não entra comigo. Eu vou lá só de trouxa mesmo. Você tá louco, velho. Não dá pra conchar a chute. Não dá pra conchar a chute. Não dá pra conchar a chute. Não dá pra conchar a chute, velho. Vale. Vibrei. Tá vendo que eu não ia ver. Tem C5 aí. Nossa, vi doce. Amor, que raiva. Eu tô com vontade de puxar uma doce. Olha esse cara que dá HS pulando que nem um doente. Peraí, vamos jogar uma próxima round. Sério. Eu quero que eu vire, mano. Tô tentando jogar sério. Tô rushando ali, ó. Não. Tô falando sério no sentido de... Vamos abrir o pixel, tá? Já pra tá de sniper, ele pode pegar o pixel. O cara tá marcando de longe. Então dá pra ele pegar o pixel e matar o cara. Eu botei sniper também. Mandou o geral tomar no cu isso aí. Coloca sniper também. É, joga todo mundo sniper lá. Todo mundo sniper. Ah, mano. Sério isso? Boa Paula. Boa Paula. Desculpa. Tá aprendendo com o Thor? Tá aprendendo com o Thor? Tá aprendendo com o Thor? Tá vendo o vídeo do Thor? Yusha, ele faz merda e quer botar a culpa no cor dos outros. Vou ganhar, vou ganhar. Vou ver, vou ver. Aí eu vi. Não, no mínimo, por desculpa por já, pra você que ganha. É. Ele morrer a toa, velho. Faleceu. Ah, faleceu. É, não foi nessa vez, né? Vou abrir na outra. Conex lá. Acho que foi o Conex. Conex? Conex foi desconectado. Vamos ganhar, vamos ganhar. Japa, vamos abrir pixel. Vamos abrir pixel também. Me chama também, então. Os caras vão querer ruxar também. Quando vê os caras, avisa assim. Avisa. Tudo aqui negro da cal, velho. Meu, que petardo. Tomei um susto. Não, não. Pode ser assim, tá aí. Não, você sempre tava atrás, ó. Mano, um salve pro meu amor. Falei. Nela, Leticia. Tá na escadinha do ar. Quem sabe quem souber pro lugar. Ele tá marcando lá de trás, pô. Na escadinha do cachote. Calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem C5 aí, hein. Ah, tá aqui, não. Ela tá dentro. Fiz uma bombinha ali. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem C5 por aí, já, pô. Maravilha. O cara tá cravado no pixel aí, velho. Fire in the hall. Fire in the hall. Não, tem muito negro dentro da B, velho. É, tem muito negro dentro da B, velho. Dá pra abrir um pixel no meio. Alguém vai lá, velho. É, lá no fundo. Lá no fundo. Mano, vai. Vai alguém pro lá. Vai alguém. Passa alguém pro lá. Passa alguém pro lá. Ah, velho. Puxa de snipes, velho. Meu Deus, essa granada, mano. Matou lá do inferno. Tem três no ar. Ruxando. Não, pô. Dois altar. Dois altar. Dois altar? Tá três lá com ele, velho. Tô ruxando nele e um altar. Tô ruxando nele e um altar. Ah, mas que merda, velho. Eu tô cravado se doente não vem. Se doente não vem. Se doente não... Eu vi um de ficar da lado. Tem nada. Falar que eu não matei o cego, mentiu. A bomba foi plantada. Confio, hein. Direito. Pulou. Tá de doze. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, não. Ganhou, velho. Perdemos também. Se tivesse me dado cover, nada teria acontecido. Tchau, tchau, tchau.